Eu quero falar sobre nossa agenda de hoje, uma rápida observação do projeto de gerenciamento do corpo de conhecimento para aqueles no grupo que não sejam familiarizados com isso. Então, eu quero falar um pouco sobre a relação entre Ágil e Pinbook. Eu também darei uma rápida revisão sobre improdutivo e panoramas dos 6s, também sobre procedimentos de alguns elementos da prática 6s, como eles se aplicam na seleção da melhoria dos projetos e também vamos falar um pouco sobre algumas sinergias entre improdutividade dos 6s e o corpo do projeto de conhecimento. Como eu tenho certeza que muitos irão agradecer por este grande tópico, nós vamos tocá-lo em sua superfície, pois talvez alguns de vocês terão perguntas. Se você deseja me contatar depois do webinar para entender algo mais específico, eu vou terminar a discussão com uma pequena discussão dos 6s como possibilidade de transição e falar um pouco de como integrar algumas das melhores práticas em áreas do Pinbook. Então no final, teremos um tempo para discussões, perguntas e respostas. Ok, então vamos começar com a última versão do Pinbook, a de 2004, que é um padrão nacional americano, padrão do Instituto, como indicado o número aqui. Se você não for familiarizado com o Pinbook e quiser mais informações, há um link para o Instituto de Gerenciamento do Projeto. O principal documento que descreve é conhecido como o Guia de Gerenciamento de Projeto do Corpo de Conhecimento, atualmente em sua 3ª edição. Como indicado aqui, o propósito primário do Pinbook é identificar o subconjunto do gerenciamento de projeto que é geralmente reconhecido como boas práticas. E geralmente reconhecido significa que o conhecimento e práticas descritas são aplicáveis na maioria dos projetos, na maioria das vezes. E existe um consenso muito difundido sobre seus valores e utilidades. O próprio Pinbook descreve o chamado Gerenciamento de Projeto de Grupos de Processo, onde inclui inicialização, planejamento de projeto, execução, monitoração e controle, e finalmente fechamento. Ele também identifica e descreve as chamadas áreas de conhecimento, que inclui gerenciamento de integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos e procurações. Nessas áreas de conhecimento, a documentação inclui um fluxo de processo. Cada fluxo de processo são subdivididos em processos constituintes e cada um daqueles subprocessos identificam entradas, ferramentas e técnicas e as saídas serão tipicamente produzidas. Então, os grupos de processo invocam elementos constituintes das áreas de conhecimento, essencialmente uma combinação de matrizes. Vamos comentar sobre o ágil Pinbook. Vocês vão reconhecer que há uma tensão. Por um lado, o ágil coloca muita ênfase em conhecimento emergente e talvez deve ser representado por este código típico. Alguns do mundo ágil acreditam que em planos detalhados são, em pelo menos algumas circunstâncias, perda de tempo. Porque em algumas circunstâncias, tudo vai mudar de qualquer forma. E claro, nós vamos reconhecer que há um elemento de verdade nisso. Em certos projetos, os requerimentos não são bem reconhecidos ou vão desenvolver algo que deixe em contexto com alguma coisa que está acontecendo. Uma maneira de mudança coberta. Então, existe o melhor ajuste nessa visão, no qual estamos na situação em que há uma taxa de mudança muito grande nos requerimentos. Isso tendo a funcionar melhor quando o escopo do projeto é comparativamente pequeno. E o time que está executando o projeto é também comparativamente pequeno. E há um consenso de altos funcionários. Agora, por outro lado, há uma visão, talvez, a mais tradicional, que através de pensamentos reduzimos riscos e melhoramos eficiência. É claro, nós todos reconhecemos que, muito frequentemente, falta de planejamento pode gerar muitas dificuldades. Mas também temos que reconhecer que há um lugar de melhor ajuste para um maior orientado plano de abordagem, onde há uma taxa de mudança comparativamente pequena. E se há uma taxa pequena de mudança, o planejamento pode ser efetivo, mas não será desperdiçado o esforço. Quando há uma grande taxa de mudança, o planejamento deverá ser desmantelado. Então, nós poderemos reconhecer algumas circunstâncias onde haverá um pouco de despesas gerais. Observando aqui que o planejamento poderia ser desperdiçado, mas ainda assim, no melhor ajuste, usamos uma taxa pequena de mudança quando o projeto tem um grande escopo, um grande time. Haverá um significante sobrecarga de comunicação. A metodologia ágil depende muito de comunicação face a face. Menos documentações, em algumas circunstâncias, isso pode funcionar muito bem. Em outras circunstâncias, simplesmente não é praticável. Em um time com 100 pessoas, não pode comunicar primariamente numa base de face a face. Também o melhor ajuste, quando você tem uma mistura de capacidades de funcionários, onde você tem alguns cargos superiores, mas você terá também quantidades comparáveis de juniores. E também o melhor ajuste seria onde você está numa situação de muito risco, onde há questões de segurança, ou talvez uma grande quantidade de dinheiro, então você estiver envolvido em lançamentos de foguetes ou equipamentos médicos. Alguma coisa onde alguém poderia morrer se houver falha. Você então colocaria muito mais ênfase ou plano de abordagem. Sempre faz sentido. O único problema é quanto planejamento você deveria fazer, qual investimento você quer fazer numa tentativa de prever e premeditar o que irá acontecer. Então, há um livro chamado Balanceando a Agilidade e Disciplina, um guia para o perplexo. Foi escrito por Barry Bean e há um colega no qual o nome vem em mente no momento. Mas, de qualquer jeito, o gráfico ilustrado aqui tenta descrever troca, investimento e planejamento por um lado, e por outro lado, as consequências de falhar em praticá-los e incluí-los. Basicamente, você precisa ler o livro para entendê-lo completamente ou pelo menos folheá-lo. Mas, basicamente, o que é dito aqui é que para projetos menores, investimentos menores em planejamento é apropriado. Para maiores projetos e para maiores investimentos, quando há um trade-off ou um sweet spot que acontece, por um lado, um investimento adicional em planejamento e arquitetura, e por outro lado, as consequências de você falhar para atingir isso. Então, em projeto grande, a penalidade que você paga por um planejamento é alta. E em projeto pequeno, é talvez muito menor. Então, este livro discute esses gráficos ilustrados, o assunto de que há um balanço que precisa ser considerado, considerando riscos e escala, e considerando maneiras de mudança para encontrar a quantidade certa de planejamento para se fazer em projeto. Eu acho que esse gráfico mostra a experiência e confirma que a certa quantidade de planejamento nunca é zero. É apenas uma questão do quanto precisa ser. Ok, vamos falar um pouco sobre Lean, que é um assunto longo, mas Lean tem suas origens na teoria do sistema do produto, e é bem descrito por esses dois livros escritos aqui, The Machine That Changes the World, e Lean Thinking, escrito por Womack e Daniel Jones. As ideias-chave do Lean é especificar o valor desejado do cliente, que é um ponto muito importante, e se aplica para projetos de programas de ativo. Porque, de vez em quando, nós ficamos muito preocupados sobre características e funções, o que o sistema tem que fazer, e vamos perder a visão do porquê iremos fazê-lo. Qual será o benefício do negócio que será realizado se nós implementarmos ou entregarmos uma característica ou função em particular? Então, é importante manter um olho no valor da questão, associados com quaisquer características ou funções. Então, a segunda ideia-chave é identificar o valor do córrego para cada produto, provendo o valor e desafiar todos os passos desperdiçados. Isso se aplica em qualquer processo, incluindo o processo de gerenciamento de projetos. Certamente poderia ser você e provavelmente todo mundo ter sido envolvido em um projeto de gerenciamento de grande escala, ou envolvido com o escritório do projeto e ouviu reclamação sobre a quantidade de despesas gerais, rastreamento de gerenciamento do projeto, etc. E sempre há uma verdade nisso. Lean pode ser aplicado ao próprio processo de gerenciamento do projeto e também pode ser aplicado a qualquer outro tipo de processo. Então, outra ideia central é que nós queremos o fluxo do produto continuamente através do espaço de valor adicionado. Você vai introduzir a noção de polo entre espaços e, exemplo, a origem do sistema uma Toyota de produção que se tornar popular.